Oi, pessoal! Eu sou a Cata, e hoje eu vou passar pra vocês este barradinho aqui, olha. Tá? Então, pra fazer este barradinho, eu usei um fio com a textura 295, vou fazer com esse com o branco, e com o amarelo agora, junto com vocês. Agulha pra este fio é 1,75, tá? Se você quiser usar um outro fio, pode usar também, não tem problema. Eu fiz esse caseadinho aqui, porque não precisa fazer a contagem dos espacinhos daí, então, ele fica mais fácil pra dar certo o nosso barradinho. Então, eu vou pegar uma agulha mais fina, pra começar a fazer o caseadinho aqui. Não, não é com o branco, nós vamos começar com o fio colorido, tá? A gente vai usar duas cores pra ele ficar aparecendo bem aqui, ficar bem destacado, né? Se fizer com uma cor só, acho que não fica muito legal. Você pode fazer também, mas acho que com duas fica melhor. Então, nós vamos iniciar pelo caseadinho, eu vou pegar uma agulha mais fininha pra conseguir furar o meu tecido aqui no cantinho. Furo aqui e prendo o fio. Tá? Prendi o fio, eu volto a trabalhar com a agulha normal. Então, aqui no cantinho, eu vou fazer duas correntinhas, que é pra poder sair aqui da barrinha, né? Aí, eu dou um espacinho aqui e faço um ponto baixo alongado. Vou no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo alongado, tá? Então, eu vou fazer só dois pontos baixos juntos aqui, tá? Às vezes, a gente faz três, mas quando eu uso um fio mais fino. Então, com esse aqui, eu vou fazer somente dois. Aqui, eu não faço correntinha nos intervalinhos. Eu somente dou um espacinho e puxo aqui, olha, e faço um ponto baixo alongado. Tomando sempre cuidado pra ele sair pra fora do tecido aqui, pra não ficar dobrando, tá? Faço mais um ponto baixo no mesmo lugar e puxo bem. Dou um espacinho e faço mais dois pontos baixos alongados, tá? E vou fazendo assim em toda a extensão do meu tecido, tá? Dois pontos baixos, dou um espacinho, mais dois pontos baixos, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, quando eu chegar lá no final do meu tecido aqui da minha barrinha... Eu volto pra fazer junto com vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui eu cheguei no meu final aqui do meu caseadinho. Olha que bonitinho que fica esse caseadinho, bem legal. Então, o último eu faço aqui bem do lado da barrinha, né? Os dois pontos baixos, aí eu faço duas correntinhas, pego a agulha mais fina pra conseguir furar aqui meu tecido... E vou prender bem no cantinho aqui. Tá? Volto com a outra agulha, vou virar meu trabalho, vou trabalhar agora do lado avesso. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas e vou fazer mais três pontos altos aqui nessas primeiras correntinhas que eu fiz aqui. Bem no cantinho, um do ladinho do outro. Três e quatro, tá? Então, aqui no início, são somente quatro pontos altos. Aí, eu vou fazer correntinhas, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, vou dar um espacinho aqui, olha, contanto que fique larguinho aqui o meu, ó. Tá? Não deixa muito esticadinha, deixa essa... Essa folguinha aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um bloquinho com sete pontos altos. Só no início aqui, que são quatro. Depois, no restante, são sete. E lá no último, também... Como aqui no início, são quatro pontos altos. Tá? Então, aqui são sete. Então, eu vou fazer aqui, olha. Um, dois, três... Olha, notem que aqui eu vou fazer dois no mesmo lugar aqui. Pra ele ficar mais juntinho, porque se eu fizer um em cada... Um ponto alto em cada ponto baixo aqui, ele vai ficar... Ele não vai ficar muito juntinho, ele vai ficar separadinho, tá? Então, eu vou fazer junto. Então, três, quatro, cinco... Vou fazer mais um junto aqui, ó. Seis. Aí, vocês vejam aí no tecido de vocês como que vai ficar, tá? E mais um aqui no último. Porque se vocês acham que... Ó, ele ficou bem juntinho aqui, olha. Aí, vocês façam um e vejam se vai dar certo ou se precisa fazer dois no mesmo espacinho. Tá bom? Então, é uma questão de eu perceber aí a necessidade, tá? Então, novamente, nós fazemos aqui sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, dou um espacinho que fique larguinho, olha. E faço os sete pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá bom? Então, vou fazer mais sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada, dou um espacinho e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Tá bom? Então, vou fazendo isso até chegar lá no final da minha carreira. Tá bom? Eu vou terminar a minha aqui. E quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto pra fazer junto com vocês. Pessoal, então, aqui eu cheguei no final da minha carreira. Então, quando chega aqui no final, a gente tem que ir controlando os espacinhos. Daí, aqui eu tenho que terminar com um bloquinho de sete pontos altos, um espacinho e mais os quatro pontos altos. Então, vou fazer aqui os sete. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Pego uma laçada e faço o finalzinho aqui com quatro pontos altos. Três. E quatro. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma carreira, né, do branco. Na verdade, são duas carreiras com a cor branca. Eu vou virar meu trabalho. Eu não vou cortar o fio, porque depois a gente vai voltar a usar o colorido. Tá bom? Então, vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar o meu fio branco. E vou colocar aqui, ó, por dentro da argolinha. E vou prender ele aqui, ó. Então, eu prendi aqui. Aí, eu vou trabalhar dentro desta argolinha aqui. Tá bom? Vou pular esses quatro pontos altos. Então, eu vou pegar uma laçada e vou fazer aqui dentro, ó. Seis pontos altos. Deixa eu apertar um pouquinho mais. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E vou fazer uma correntinha de intervalinho. E vou fazer mais seis pontos altos na mesma argolinha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. E seis. Tá? E vou aqui, olha, na metade deste bloquinho e vou prender com um ponto baixo, tá? Então, ficou assim. Então, pego uma laçada novamente, vou dentro da próxima argolinha e faço seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E uma correntinha. E faço mais seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E vou na metade do meu bloquinho e prendo com um ponto baixo, tá bom? Então, nós vamos fazer isso até chegar lá no final da nossa carreira, tá bom? Quando tiver lá no finalzinho, eu volto pra terminarmos juntas. Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira, faço o último aqui com seis pontos altos de cada lado, aí eu vou lá no último ponto alto da carreira anterior e faço um ponto baixo. Vou virar meu trabalho, vou trabalhar mais uma carreira aqui com a cor branca. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos, tá? Vou fazer três pontos baixos, um em cada... Um em cada um dos pontos altos aqui dos três primeiros. Então, faço um ponto baixo, vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo, vou no próximo e faço mais um ponto baixo. E vou fazer quatro correntinhas, tá? Quatro correntinhas, vou pegar uma laçada e vou aqui neste espacinho de uma correntinha que eu fiz na carreira anterior. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Tá bom? Volto novamente aqui desse lado fazendo a mesma coisa. Faço quatro correntinhas. Pulo três pontos altos aqui. Vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo, tá? Três pontos baixos aqui. Então, olha, vou lá do outro lado. Esse do meio aqui, eu não faço nada, tá? Eu pulo ele. Então, vou lá no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou no próximo e faço um ponto baixo. E mais um no próximo. Três pontos baixos aqui. Aí, eu faço quatro correntinhas. Pego uma laçada, vou neste espacinho aqui do meio e faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E faço quatro correntinhas. Pulo três pontos altos. Um, dois, três. Vou no quarto e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E vou no próximo e faço um ponto baixo. E pulo esse do meio e vou no próximo e faço um ponto baixo. Mais um no próximo e mais um no próximo. Tá, pessoal? Então, é isso. Bem fácil, né? Então, é só fazer assim até chegar lá no final da nossa carreira. Quando estiver chegando lá, eu volto com vocês. Então, aqui eu cheguei no final da minha carreira. Vou fazer os três pontinhos baixos. E vou fazer mais um aqui dentro pra encerrar aqui. E vou cortar o fio branco. Tá? Não vamos mais usar o branco. Agora, nós vamos fazer a última carreira. Então, já estou aqui com o meu fio colorido, né? Deixa eu só tirar ele pra cá. Nós não cortamos ele. Então, eu vou... Deixa eu pôr pra cá esse fiozinho. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou puxar. Faço uma correntinha. Então, vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Dois e três. Dentro deste espacinho, eu vou fazer três pontos baixos, tá? Eu tentei fazer com quatro, mas daí ele ficou muito... Ficou muito largo. Daí, eu vou fazer somente com três pontos baixos, tá? Fiz os três pontos baixos aqui. Vou dentro deste espacinho aqui, desse vezinho. E faço um ponto baixo. E vou fazer um tipo de um raminho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou no mesmo vezinho e faço um ponto baixo. Agora, eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... E oito. E vou no mesmo espacinho e faço um ponto baixo, tá? Faço novamente seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dentro do espacinho e faço mais um ponto baixo, tá? Então, ele ficou assim, olha. Então, fiz aqui seis correntinhas. No do meio, eu faço oito. E no outro, seis novamente, tá bom? Então, eu vou novamente aqui nesse espacinho de correntinhas e vou fazer três pontos baixos. Um caseadinho aqui. E um ponto baixo em cada ponto baixo seguinte. Dois e três. E vou lá do outro lado e continuo os pontos baixos. Um, dois e três. Então, agora, eu vou aqui dentro desta argolinha e faço três pontos baixos. E vou dentro do vezinho e faço mais um ponto baixo. Aí, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dentro do vezinho e faço um ponto baixo. Agora, na do meio, eu faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou dentro do vezinho e faço um ponto baixo. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou dentro do vezinho e faço um ponto baixo. Tá? Terminei essa parte aqui. Vou dentro da argolinha e faço três pontos baixos. E um ponto baixo sobre cada ponto baixo seguinte. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Então, vamos fazer até chegar lá no final da nossa carreira. Bom, eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Pessoal, então, aqui eu cheguei no final da minha carreira. Então, eu fiz aqui o raminho. Vou no espacinho e faço os três pontos baixos. E faço um ponto baixo sobre cada ponto baixo seguinte. E aqui eu posso fazer mais um ponto baixo neste amarelinho aqui, tá? Então, vou cortar o meu fio. Vou arrematar. E terminamos o nosso barradinho. Então, eu vou esconder meus fiozinhos aqui, né? Então, esse aqui que está próximo à barrinha. Olha, vou pegar uma agulha mais fina. Vou introduzir aqui por dentro da barrinha. E vou puxar ele aqui pra dentro. Tá? E escondi. Esses brancos aqui eu tenho que esconder aqui na parte branca pra não ficar aparecendo. Então, eu vou puxando eles aqui, olha. Eu vou introduzindo a agulha aqui por trás, aqui nos fiozinhos, né? E vou escondendo eles aqui, olha. Vou esconder nesses pontos altos, que fica mais fácil, olha. Passo a agulha por dentro e vou puxando aqui. Tá? Tá? Passei um pedaço aqui, posso cortar o que sobrou. Não precisa passar tudo. Venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Aqui só ficou um fiozinho amarelo. Então, eu passo ele aqui pra trás. E vou escondendo ele aqui, olha. Posso passar ele até aqui, perto da barrinha. Aí, eu posso puxar ele pra dentro da barrinha. Como eu fiz lá do outro lado. Dividiu aqui. Está perto da barrinha. Eu introduzo a agulha por dentro da barrinha. Vou até lá em cima e puxo pra esconder ele aqui dentro. Então, está feito o acabamento também, né? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou, olha. Então, ficou assim o nosso barradinho. Bem fácil, né? Dá pra diversificar bastante nas cores, né? Fica bem legal. Então, pessoal, se você está... Se você está chegando no meu canal agora e não é inscrito ainda, pode se inscrever pra receber as novidades. Se gostou, pode deixar um joinha. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Tchau.